Gente, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais uma receitinha aqui no canal. Já peguei aqui o meu recipiente, vou fazer uma misturinha pra lavar o meu banheiro. Essa misturinha eu não faço sempre, gente, eu faço uma vez no mês, duas vezes, tá? Eu acho uma misturinha bem potente e por isso que eu não faço, né, no restante, no decorrer, eu vou utilizando outras misturinhas, né, que eu passo aqui pra vocês aqui em casa. Olha só, um recipiente, agora eu vou adicionar a água que eu uso, que é água morna, tá? A quantidade fica a seu critério, eu não uso muito, isso aqui eu vou usar só pra limpar o vaso, se ele tá. Mas vocês podem utilizar pra limpar o banheiro, até o box do banheiro vocês podem limpar com isso aqui, tá bom? Aí eu adiciono sabão, gente, qualquer marca, tá? Sabão, uma colher, uma colherzinha não muito cheia, uma colher rasa, né, que fala. Isso aqui, essa mistura é maravilhosa. E aqui, ó, eu coloco pasta de dente, pasta de dente, ó. Tá vendo meu dedo? Olha a quantidade que eu coloco, somente isso. Aí você fala, puxa, mas eu não vou usar essa pasta de dente aí, ela é muito cara pra eu poder utilizar na limpeza. Pois bem, gente, eu também não uso. Acontece que a outra que eu uso na limpeza acabou e eu tô precisando fazer essa limpeza. E aí eu vou utilizar essa aqui, que como vocês viram não é muito, mas a base indicada é aquelas lá da Colgate, né, Sorriso, que são mais baratinhas, até qualquer marca, contanto que seja mais baratinha. Quando você dissolve a pasta de dente na água morna, rapidinho ela dissolve, quando você coloca, ó, tá vendo? Rapidinho dissolve. Acabamos de colocar e a nossa misturinha está pronta. Antes de mostrar o passo a passo agora pra vocês, eu quero pedir um joinha nesse vídeo, pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal e aproveitar pra comentar também qual o próximo vídeo que você quer ver aqui, o que que tá precisando aí na sua casa. Que se eu souber aqui, né, de alguma dica que você esteja precisando, eu compartilho com vocês, tá bom? Agora vamos para o nosso passo a passo, que é bem simples. Aí você vai lavar esse aqui, utiliza pra lavar o vaso centário, ainda morna, né, tá bem morna, gente. Não tá tipo banho de bebê não, tá, ó, bem morna. Utiliza pra lavar o vaso centário, a pia e outras coisas aí caso você queira, tá bom? E o que que você vai fazer também pra manter o seu banheiro aí bem perfumado? O que que eu faço, né? Sempre, sempre perfumado, você vai fazer o que? Eu sempre coloco no papel higiênico um cheirinho, gente, um cheirinho que eu gosto, né? Pode ser aí um desinfetante, pode ser um perfume, pode ser um leite de rosas, pode ser um amaciante, um óleo essencial, né, óleo essencial de lavanda, adoro. Hoje eu vou colocar esse aqui, ó, que é pra deixar, quando eu entrar no banheiro vai estar perfumado. Fazendo esse aqui, o seu banheiro vai estar sempre perfumado, sempre perfumado, né? Sem precisar você ficar aí, se matando aí na faxina, lavando banheiro todo dia, né? Lógico que a gente tem que lavar, lógico que a gente tem que manter limpinho, mas se você fizer desse jeito aqui, você vai ver o tanto que o teu trabalho vai diminuir e você não vai precisar ficar lavando banheiro todo dia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou deixa um joinha, compartilha aí no canal aí embaixo nos comentários, né, qual o próximo vídeo que você quer ver, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus! Tchau, tchau!